Na realidade, a gente tem um programa diferenciado de avaliação física, a gente fez cursos para isso. E tanto para quem quer ganhar massa muscular, como para quem quer emagrecer. A gente é especialista em obesidade e emagrecimento. Ela é física, ela é emocional e também fisiológica. Então, é meio complexo de explicar, mas são vários fatores que a gente vai avaliando ao longo dos meses. E adequando a dieta, ao tipo certo de treino, cada caso é um caso. Se tem diabetes ou não, se tem pressão alta ou não, cada caso é um caso. E aí, para cada tipo de pessoa, a gente vai fazendo uma avaliação física de dois em dois meses, até mudar realmente o seu perfil. A pessoa realmente começa a emagrecer ou começa realmente a ganhar peso, ganhar massa muscular. É um programa de treinamento que só tem aqui na Mega Fitness Pinheiro. Inclusive, você vai ouvir agora o relato de uma das clientes que aceitaram participar e ela já perdeu mais de 28 quilos. Entendeu? Isso é mega! Oi, meu nome é Cid Lene. Eu estou malhando aqui na Mega Fitness há quatro meses. Eu era obesa, na verdade, né? Eu era obesa. Só que durante esse período eu já perdi 28 quilos. Aqui na Mega, com a ajuda do professor Hudson e fazendo as avaliações, alimentação e malhando direto. Vem ser mega você também. Vem! Eu convido você, venha conhecer a Academia Mega Fitness, venha fazer avaliação física e emocional com o professor Hudson Jacin. A gente está aqui para resolver seus problemas, para ajudar você nessa caminhada, na busca do seu corpo perfeito. Vem ser mega você também. Vem ser mega você também.